E repita comigo, Jesus ajuda-me, Jesus cura-me, obrigado Jesus, eu te amo Jesus, fica comigo Jesus, todas as horas da minha vida, cura-me Jesus, eu sei que tu és o médico, tu és o remédio, eu sei que o Senhor tudo pode, e que nada é impossível para ti, o Pai do céu te deu toda a autoridade, se houver quem não possa fazer nada por mim, o Senhor pode, olha para mim Senhor, olha para mim Senhor, olha o que eu sinto, o que eu estou precisando agora, tu és o Senhor, o meu remédio, capaz de sarar o meu corpo enfermo, capaz de sarar o meu corpo enfermo, a minha alma abatida, e nesse momento Jesus, de dor, de sofrimento, de desolação, de angústia, de falta de confiança, vem logo Senhor Jesus, vem logo socorrer-me Senhor, dá-me a graça da cura e da libertação, Senhor Jesus, toca com as tuas mãos chagadas, para que eu tenha saúde, toca as minhas feridas, arranca as minhas feridas, arranca as ataduras Senhor, nas tuas chagas, as minhas chagas, dá-me sentir Senhor, o toque das tuas santas mãos, que tudo o que há em mim, te bendiga Senhor, cada célula do meu corpo, da minha mente, da minha alma, que eu tenha saúde, de corpo, mente e espírito, Senhor Jesus, que as juntas, os músculos, os ossos, os tecidos, te exaltem, que os aparelhos, os órgãos, os sistemas, te rendam louvor, que a produção de hormônios, enzimas, se prostrem na sua presença, que toda a enfermidade, presente na minha alma, presente na minha alma, no meu psique, nas minhas emoções, na minha vida física, se prostrem, diante do seu único e eterno Senhorinho, Eu declaro, que estou liberto, eu declaro, que a cura chega na minha casa, que liberta os meus, que quebra as cadeias, que rompe os grilhões, de toda a escravidão, Liberta-me Senhor, de toda e qualquer enfermidade, cura minhas doenças, fecha as minhas feridas, alivia as minhas dores, Estanca as hemorragias, diminui os módulos, os tumores, afugenta Senhor, o câncer, toda a enfermidade incurável, Queima Jesus, no calor do teu Santo Espírito, toda a raiz de pecado, tudo o que tem trazido a enfermidade, Tudo o que tem trazido a enfermidade, ressuscita as células mortas, Ressuscita as células mortas, dá vida às enfermas, Dá vida às enfermas, torna saudáveis as doentes, Torna saudáveis as doentes, que uma gota do teu preciosíssimo sangue, Que uma gota do teu preciosíssimo sangue, caia em minha corrente sanguínea agora, Caia em minha corrente sanguínea agora, em todo o meu corpo, Em todo o meu corpo, receba agora, Receba agora, tudo o que vem das chagas de Jesus, Tudo o que vem das chagas de Jesus, Liberta-me do pecado, Liberta-me do pecado, Do grande mal, Do grande mal, Que corrói a minha alma, Que corrói a minha alma, E que traz enfermidade, Que traz enfermidade, Derrama sobre mim Senhor, Derrama sobre mim Senhor, O dom do teu Espírito, Do...